O Papa Francisco Rássico tem um convite oficial para o Estado do Timor-Leste para visitar o Timor-Leste. Antes de nós, o Católico News Agência publicou uma carta que o Papa fez visitar o Oceano e o Fulano de Setembro. Mas a agenda de visitar o Papa Rássico se cancela o diafalo para o diafalo para o diafalo para o diafalo para o diafalo. Também o Papa acorre o povo do Timor-Leste para ser vítima da Covid-19, e aenda da prisão no fundo da Covid-19. Spyro Brássico e o Supremo Oral, então, o Papaário tem uma carta da Ivale para perguntar o Agora foi o Santo Padre, por causa desta difusão no mundo, do assim chamado Coronavírus, Covid-19 e para evitar possibilidades maiores de contagem, quando tem grandes assembramentos de pessoas, muitas pessoas juntas ao mesmo tempo, possibilidade de contagem aumenta. E o Papa não quer ser ocasião para o querido povo do Timor-Leste de uma contagem, porque também com o Papa vem pessoas, cardeais, bispos, acompanhantes, jornalistas, centenas de jornalistas acompanham o Papa, até dentro do avião, tudo. Então, podem, se não há, podem trazer o vírus. Então, o Papa confirmou a sua aceitação e adiou a data, posticipou a data para o próximo ano. Este é um sacrifício que devemos fazer e aceitar para o bem do povo, de todos nós, para evitar que o Timor-Leste tenha, ao invés da alegria de receber o Papa, um risco de contagem. A data, não sabemos, depende do andamento do coronavírus. Se o coronavírus vai diminuir, pode ser até nos primeiros meses, depende da agenda do Papa. A agenda do Papa não é fácil. O Papa é um líder mundial e a agenda do Papa é muito densa. Mas esta viagem é dentro dos primeiros interesses do Santo Padre. Então, a data ainda não sabemos, vamos ver como vai, vamos acompanhar a nível de contatos diplomáticos e para definir a data o quanto antes possível. Propagação, epidemia, coronavírus, da ONU, espalha, ONU e renação, besicatos, iderecim, normatê, ONU, ema, riunhatresim. Entretanto, o Timor-Leste se dá o que é caso confirmado positivo ao Covid-19. Octaviano Gomes, Tito Livio, ZMN E aí E aí E aí